Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, dia de Inter no Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado e que vale muito, que vale muito contra um inimigo direto na briga por uma vaga na Libertadores da América do próximo ano. Um inimigo que vem desfalcado, o Inter que vem reforçado, mas tem desfalques também, tudo a partir de agora com o palpite do vaga, é claro, tudo a partir de agora aqui no canal do vaga. Ah, e o centroavante que o Inter tá olhando pro ano que vem, meteu dois gols. Por falar em centroavante, não tem nenhum no banco de reservas. Vamos ampliar sobre isso? Vamos falar mais sobre isso? A partir de agora aqui no canal do vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com o Onexbet, o principal bookmaker de apostas do mundo, parceiro do canal do Vaguinha. E eu de cara com o Onexbet, já fui lá, é muito rápido, muito simples, já usei meu bônus também. Na Onexbet você tem o cadastro muito simples e tem o meu bônus, que é o dobro do valor que você fizer no primeiro depósito. É isso mesmo, utilizando o código VAGUIN, você vai ganhar o dobro do valor que você depositar pela primeira vez. 100? Te dou mais 100. 250? Te dou mais 250. 300? Te dou mais 300. 500? Te dou mais 500, tu fica com 1.000 pra apostar. Só na Onexbet. E só nesta parceria com o vaga, que já arranca com palpite. Inter vence o jogo, 1x0, jogo difícil, jogo duro, 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 mas o Inter vai vencer. 1x0, tá? Bota lá, primeiro tempo, 0x0. Aumenta a tua odd. Depois bota a vitória do Internacional por 1x0. Quer ganhar mais grana? Bota gol do Yuri Alberto. Tá fazendo gol todo dia, não perde tempo. Onexbet. Gente, olha só, o Internacional já divulgou a lista dos jogadores relacionados com Bruno Mendes e Rodrigo Lindoso, tá? Lindoso, 100% de certeza que volta pro time. Bruno Mendes, 99%. O Bruno Mendes teve uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. E o Inter divulgou essa lesão no dia 12 do mês de outubro. Ou seja, nós estamos falando aí de um período de 10 dias de recuperação pra uma lesão de grau 1. Bruno Mendes é jovem, não tem histórico de lesão. Se ele está relacionado, vai pro jogo, tá? Então o Inter terá os reforços desses dois jogadores. Não tem Daniel, que continua machucado, problema no tórax aqui, uma fratura na costela. E não tem o Edenilson, que foi suspenso. Foi expulso contra o Palmeiras, tem que cumprir suspensão automática. Então o time deve ser Marcelo Lomba, Sarávia, Bruno Mendes, O Mercado, Cuesta e Moisés. Lindoso e Rodrigo Dourado. Maurício, Tyson e Patrick com Yuri Alberto no ataque. O Bragantino tem muitos desfalques. Muitos desfalques. tem problemas pra enfrentar o Internacional. O time do técnico Maurício Barbieri, que é um time muito bom, tá? Muito bom. Estão fora Arthur e Ítalo, porque contraíram Covid. Lucas, desculpa, Luan Cândido tem um desconforto muscular. Praxedes tem uma lesão no tornozelo esquerdo, ex-jogador do Inter. E o Jadson está suspenso, assim como Gabriel Novaes, tá? Em compensação, o Léo Ortiz está de volta ao time do técnico, o Léo Ortiz e o Eric Ramírez. Provável time, Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar. Emiliano, Emiliano Martínez, Eric Ramírez e Pedrinho. Elinho, muito bom jogador, Coedio. E o Hurtado é o time do Bragantino para o jogo contra o Inter Nacional. Gente, jogo extremamente difícil, como eu falei, pro Inter, mas é jogo que o Inter precisa ganhar. É jogo atrasado. O Inter, em relação aos outros concorrentes, né? Tem um jogo a menos na tabela de classificação. Pode passar o Bragantino, vencendo, passa o Bragantino. E aí fica ali no G6 do Campeonato Brasileiro, pra beliscar uma vaga direta na Libertadores da América do próximo ano. Acho que o ambiente estava um pouco tumultuado antes do jogo contra o Palmeiras pela questão Aguirre e Seleção Uruguaia. Isso está superado. Aguirre não vai agora. Esse é problema pra 2022. Então, foco total neste jogo. Dentro de casa, com a presença da torcida, o Inter precisa desta vitória pra mirar a Libertadores da América de 2022, tá bom? Não tem centroavante no banco de reservas. Por quê? Porque o Cadorini também se machucou no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá fora. O Inter não tem o Paolo Guerreiro, que pediu dispensa pra se recuperar na Alemanha. E tá tratando da rescisão contratual. Aliás, tá enrolada essa situação, pelo que sei. Tá bem enrolada. O Inter não quer abrir mão de parte dessa rescisão, que tem direito, ou o jogador tem direito a receber algo, mas ele que pediu a rescisão... Tem rolo aí no meio. Tem rolo aí no meio. Eu vou tentar desvendar aí nos próximos dias. Mas algo que era pra ser amigável, amigável tu resolve no dia. Não tá sendo amigável. Não tá sendo amigável. Mas o que importa pro Internacional aqui, o Diego Aguirre não tem um jogador pra fazer gol. Não tem jogador pra bola aérea. Se precisar no segundo tempo. Depende do Yuri Alberto. Às vezes, eu até acho melhor não ter ninguém. Que é pra não atrapalhar. Porque o Yuri Alberto, se ele fica os 90 minutos em campo, geralmente ele faz gol. Então deixa ele, que ele tem fôlego, e vai deixando ele. Só ele não pode tomar cartão amarelo, porque ele já tem dois. E aí desfalcaria o Inter contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Navarro. Jogador que o Inter tá de olho, já que o assunto é centroavante. O Inter tá de olho. Já conversou com o staff do jogador. Ele pode sair de graça do Botafogo, ficar com o passe na mão e o Inter bancar esta contratação para a próxima temporada. É o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem contra o Brusque, o Botafogo no Rio de Janeiro fez 3x0. Ele meteu dois. Um de bola rolando e outro de pênalti. É o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro e pode reforçar o Inter na próxima temporada. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau. Até a repercussão.